Estamos de volta com o nosso programa Compartilhe Conhecimento. De número 12, estamos aqui com o nosso entrevistado do dia, Maurício Muzi. Estamos aqui com o último bloco, o último bloco de perguntas, né? Graças a Deus. Perguntas dos internautas e perguntas do Lucas Cavaleiro também. Internautas, é uma palavra massa, né? Os internautas. Internauta é muito bom. Eu sou o velho, já tenho um pai. Por isso, como é que tu escolhe a locação para um ensaio? Cara, muito simples, muito simples. Lugar mais bonito. Não, mentira. Não, a locação para o ensaio, para um casamento, tá? Os casais que contratam também o ensaio, eu sempre tento levar eles para um lugar que tenha significado, que tenha sentido para eles. Você vai levar onde eles começaram a namorar, onde eles se conheceram, um lugar que eles vão passar alguns dias de férias, coisas assim, entendeu? Tem que ter um sentido para os noivos, porque não adianta eu levar eles para um lugar super bonito, mas que eles nunca foram para lá. Talvez, eles não conhecem, eles não se sentem confortáveis naquele lugar. Então, eu já fiz ensaios, por exemplo, no meio do mato, onde um casal que gosta de acampar, por exemplo. Você já fez ensaio na Colômbia? Eu voltei para a Colômbia agora recentemente, onde os noivos estão morando lá agora, eles são brasileiros, mas eles moram lá. Eu já fotografei ensaio em um colégio também, porque os noivos estão namorando já há 10 anos, se conheceram no colégio e, cara, ficou muito legal. Ficou muito legal. Na minha ideia, no meu conceito, o lugar do ensaio tem que ter muito a ver com os noivos. E uma pergunta que o pessoal provavelmente vai fazer outra hora, tu acha que tem que conhecer o lugar primeiro ou tu gosta de chegar lá e ver o que vai dar? Cara, as duas coisas. Eu gosto das duas coisas. Muito bem respondido. Não, eu gosto das duas coisas. Eu gosto muito, sim, de chegar no lugar e não saber como é a luz do lugar, não saber como é a luz se comporta lá dentro, qual é a arquitetura do lugar, etc. Mas eu gosto também de já conhecer e já conhecendo o lugar, eu quero já me preparar para o que pode acontecer, entendeu? Mas eu acho que eu prefiro não conhecer. Eu acho que eu prefiro não conhecer o lugar. Porque, por exemplo, lá na Colômbia, quando a gente foi lá em Bogotá, tem um jardim botânico lá de Bogotá e eu não conhecia nada, não conhecia o lugar. Até na Colômbia, pessoal, lá no jardim botânico. Nunca tinha ido mais caro no jardim botânico de lá, é muito massa, muito massa, muito massa. Mas a gente foi para Carta Râmia também na Pernambia. É muito massa para quem é daqui, né? Porque o fotógrafo da Colômbia deve ser um saco ir para o jardim botânico. Hoje é bom, vamos fazer um ensaio, casal, onde é que vocês querem fazer o ensaio? Jardim botânico. É, é isso aí, é isso aí. Quando o casal fala que quer fotografar no jardim botânico de Porto Alegre, eu falo assim, mil reais a mais, né? Nunca, eu vou fazer ensaio contigo, não. É, acho que é bom, melhor, né? Melhor do que ir para o jardim botânico. Uma outra pergunta aqui, a gente vê que tu faz umas composições bem diferentes. De onde é que veio essa ideia de fazer essas composições diferentes? Cara, não sei te explicar. É uma coisa muito louca, mas eu acho que vem boa parte do minimalismo, que eu gosto bastante, é um movimento artístico que eu gosto muito, mas principalmente de filmes também, acho que eu posso dizer que são de filmes, e de músicas também, acho que músicas é uma coisa que me inspira muito, e na música eu gosto bastante de músicas que são também muito bagunçadas, muito barulho, mas eu gosto de composições da música mais minimalistas também, então eu tento meio que adequar isso para a minha fotografia, não sei se é uma resposta boa ou não. É uma resposta. Mas é uma resposta, não sei se é boa ou não, mas acho que é uma resposta, acho que funciona assim, né? O conceito de bom, ruim é muito... É, relativo, algumas pessoas vão se identificar mais, outras menos. Por exemplo, esse vídeo vai ter, sei lá, 100 likes e 2 deslikes, os caras que deram 2 deslikes estão se identificando. Na entrevista dele já tem 3 deslikes e 200 likes, né? Eu não tenho nem pensamento disso aí. Mas eu acho que é boa parte de filmes, filmes e clipes de banda também, que eu assisto bastante também. Clipes de banda. Conta sobre o teu primeiro casamento. O meu primeiro casamento... O que foi com uma mulher? Ou a Lini, me mentira, Lini. Não, não, não. O meu primeiro casamento. Não, o meu primeiro casamento... Eu tive dois filhos com a minha primeira mulher, então... Não, mas o meu primeiro casamento com a minha empresa? Ou o meu primeiro casamento... Primeiro, 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 primeiro. Primeirão que tu pegou na câmera e foi lá e fotografou. Tá, o primeiro, primeiro... Primeiro, primeiro, então não foi um casamento. Não, cara, a gente quer saber o casamento. Foi uma bodas de 50 anos. O primeiro casamento eu não lembro. Mas a primeira vez que eu peguei uma câmera DCLR na mão, eu fiz uma foto num evento. Era uma bodas de 50 anos lá em Canoas. E acho que era hora da janta, algo assim. Eu não lembro que a gente parou com a fotógrafa, a Ana Menezes, lá de Canoas, que era minha chefe na época. A gente parou pra jantar, alguma coisa assim, parou com alguma coisa, e eu queria fotografar. Eu era assistente de luz, tinha o frato com uma bateria no bolsinho. E eu queria fazer fotos. Aí eu peguei, acho que era a 20D, a Canoas 20D dela, e eu fui fazer umas fotos da decoração. E o único lugar que era possível fazer decoração e não tinha pessoas na volta pra atrapalhar era o bolo. Aí tinha um puta de um bolo, assim, eu me lembro direitinho, era uma mesa de vidro. O que é um puta do bolo? Um bolo muito grande. Ah, tá. Um bolo muito grande. Tinha uma mesa de vidro, e atrás do bolo também tinha uma parede toda de vidro, assim, e tava entrando um sol, era umas, sei lá, 6, 5 horas da tarde, tava entrando um solzinho já meio que de lado, e fazia um flare. Eu me lembro de pensar de colocar o bolo no frame, e de conseguir enquadrar o flare. E, cara, acho que eu fiz um book fotográfico inteiro daquele bolo, sabe? Bem coitinho de quem tá começando. Bem coitinho de quem tá começando, mas a... Tinha visto o vídeo do Super Sincero aqui? Eu acho que o... Eu acho que o bolo aí era de verdade, cara. Parece aqueles bolos fakes, sabe? Eles bolos falsos. Mas foi a primeira vez que eu peguei uma câmera na mão e fiz fotos, acho, com uma câmera profissional. Entendi. Esse foi o meu primeiro... Não foi num casamento, mas... Foi um evento social. Perguntas internéticas! Maurício! O David Amarante pergunta... Vai que nem na Globa vai aparecer assim, amigo internauta. Amigo internauta! O David Amarante pergunta... Maurício, quando você faz dupla exposição, você já clica pensando na edição, ou a edição surge depois? Se eu faço uma dupla exposição, eu já clico pensando na edição. Mas a edição... Mas a edição, será que ele tá falando da edição... A pós-produção, o que você pensa? Você... Ah, eu quero coloridinho, eu quero aqui, eu quero isso aqui, eu quero botar um sol lá, fake. Ah, que eu sei... Vai, descoloco o fé, fake. Vai esfriar, que eu já vi na tua foto. Eu já vi na tua foto lá, que tu põe laranjinha fake depois. Não vem... Não vai entrar lá. Ah, laranjinha fake é diferente de um sol fake. É a mesma coisa, é a luz do sol. Ah, não, 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 senhor, não. Senhor, não. Tá, mas tu não faz na câmera já, direto? Sim, sim, mas o meu processo de composição das duplas exposições, ou tripla, quadra por exposição, depende muito do lugar que eu tô. Eu não penso, não vou num lugar pensando que, ai, vou fazer isso aqui de ponta cabeça, etc e tal. Eu dependo muito do lugar, de como que eu vou estar mentalmente no lugar. Se eu vou estar criativo, se eu vou estar mais tranquilo. É por isso que antes de um ensaio, eu sempre tento manter a calma, ficar tranquilo, se eu tava mais relaxado. Relaxar, fumar um beck. É, não, 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 essa parte não. Na casa da Lini. É, eu tento ficar bem tranquilo pra ir pro ensaio, bem relaxado mesmo, pra eu chegar num lugar e poder criar. Se o lugar me proporcionar algo legal, eu tenho como criar, entendeu? Mas na edição, sim, eu fotografo já pensando em alguma coisa na edição. Porque, por exemplo, dias nublados, eu já meio que sei que eu vou puxar um pouco as cores mais pra ressaltar. Dependendo da foto, é claro, né? Depende muito do ambiente da foto. Tudo depende, então. Tudo depende, tudo depende. Mas eu já penso muito na edição, assim, porque como eu gosto bastante de... E na vestir, né? Eu vou falar uma coisa. Eu nunca fotografo sem pensar na edição. É. Eu sempre tô pensando na edição. Principalmente no ensaio. O casamento, a minha edição, pra casamento, foi uma edição mais simples, eu acho. Uma edição mais... Até porque é um grande volume de fotos. É. Mas a edição do ensaio, eu penso bastante na edição, assim. Eu sou o cara mais técnico, eu gosto de brincar bastante, usar todas as ferramentas que o Lightroom me proporciona, né? Então, eu perco bastante muito tempo nisso. Eu perco bastante muito tempo, não. Então, aproveitando já o gancho, já vai falar que eu perdi tempo. Quantos tempos demora pra entregar os trabalhos e como que tu entrega os trabalhos? Cara, no meu contrato de casamentos, está que eu entrego as fotos, as amostras em 45 dias úteis. Mas eu tento, sempre tento entregar... Cacete, 45 dias úteis? Eu sempre tento entregar em menos. É, mas é que, por exemplo... Por exemplo, eu penso assim, final do ano, a gente tem muito casamento, entendeu? Então, geralmente, eu entrego em 30 dias úteis. No meio do ano, que é a época que a gente não tem tanto fluxo, assim, de casamentos, junho, julho, eu entrego em uma semana, duas, duas semanas pra selecionar as fotos e editar. Eu tô entregando em torno de 800, 900 fotos também. Às vezes dá mais, às vezes dá 1.200, 1.500 já deu, mas às vezes dá menos também. Tudo depende do casamento. Tem uma dica aí pra quem tá iniciando? A dica pra quem tá iniciando no quê? Que não tem dinheiro, não tem nada, tá... Fua na vida. Não tem dinheiro, trabalha, pega dinheiro e compra a câmera. Não, mas dica pra quem tá começando na fotografia. É a pergunta aqui que não tem equipamento, não tem carro, não sabe locação e quer beber de ensaios. Cara, é uma coisa muito comum lá fora, nos Estados Unidos, em outros países, tem como alugar o equipamento, né? Aqui também já tem. Aqui no Brasil, tá começando a... Tem a backup equipamento, Berni, ó. Isso, é aqui de Porto Alegre, muito bom, já aluguei vários equipamentos deles. Eu já comprei deles. Viu? Então a gente tem que... A gente tem essas alternativas, eu não preciso ter uma câmera, né? Mas eu posso pegar câmeras emprestadas de alguns amigos de confiança, né? Amigos de confiança, que aqui no Brasil, o Berni tá foda. Então tem que pegar câmeras alugadas ou emprestadas de amigos de confiança e muita gente me pergunta assim também, ah, eu tenho um trabalho fixo, eu ganho um salário, mas eu quero ser fotógrafo também. Cara, isso eu acho muito bom, essa época da transição, acho que tu não precisa ter pressa, sabe? Porque tu vai ter... Eu, quando eu montei a minha empresa, eu fiquei ali, o quê? Uns cinco, seis meses sem cliente nenhum, mas eu sabia que isso ia acontecer, porque clientes de casamento geralmente contratam o fotógrafo com oito, dez, um ano de antecedência. Então eu sabia que ia ter esse ato ali, esse tempo que... Seato, esse tempo que eu ia estar... Paulo, isso é muito também a cultura. É, português. Então, eu sabia disso, mas eu tava trabalhando de carteira assinada antes e eu me preparei, tanto psicologicamente quanto financeiramente pra isso. Então, é tudo uma questão de estar preparado, né? Se anteceder aos eventos. Uma coisa que a gente sempre fala nos cursos, tem uma reserva de emergência. Tem um site que eu acompanho em direto, chamado Clube dos Poupadores, joga lá clubespoupadores.com e busca por reserva de emergência, que é uma coisa muito importante pra todo profissional liberal. Todo fotógrafo que é profissional liberal é muito importante ter a sua reserva. Aproveitando o gancho também de ter reservas. E ano de crise, sobe ou abaixa o preço? Putz, é bem complicado porque eu não tenho como dizer que tu tem que subir ou abaixar o teu preço porque cada um tem os seus custos. Cada um tem o custo fixo mensal ali por mês e tem que analisar também a quantidade de trabalhos que tu tá pegando, né? Quantos trabalhos tu tem já pra esse ano de crise e quantos talvez tu vai conseguir fechar, quantos contratos tu vai conseguir fechar. Então não tem como... Eu acho que baixar o preço é válido se tu deixar bem claro pro cliente ou pro público que consome o teu trabalho que é algo momentâneo só pra aquela oportunidade eu sou pra um conjunto de oportunidades porque se tu baixa o preço e aquela baixada de preço é uma coisa comum já não é mais um preço de promoção já não é mais um preço ambiental ele é o teu preço e aí depois é difícil voltar ao patamar inteiro. Eu já sou contra baixar o preço acho que você deve eliminar produtos que estão lá baixar alguns custos tira o pendrive em alta tira alguma coisa que tu não falou como é que tu entrega tu entrega em pendrive já adiantando o Maurício entrega em pendrive então você pode tira o pendrive diminui o livro eu não coloco o ensaio provavelmente também não deve colocar menos páginas no álbum diminui o tamanho buscar outros fornecedores de álbum talvez que seja mais em conta que tenha a mesma qualidade mas que seja mais em conta até uma dica pra crise no momento de crise a gente tem que fazer o que? nós temos que diminuir a estrutura não precisa necessariamente demitir mas diminuir coisas necessárias e fazer muito mais propaganda se tu tem por exemplo um funcionário reduz o número de horas desse funcionário exato ou busca alternativas que pode gerar valor com aquele funcionário é que nem nós estávamos aqui vendo na escola a gente tem tempo ósseo aqui na escola que nos tira dinheiro se tem tempo ósseo vou mandar umas fotos pra vocês não, não nós eu e o Lucas não temos tempo ósseo a escola a estrutura tem tempo ósseo a estrutura escola a estrutura estúdio ela é subutilizada e é o nosso maior custo mensal é a estrutura mas ela é subutilizada ela poderia ter por exemplo a gente tem cursos agora em março eu tenho o curso básico que é os sábados e o outro curso básico é as terças à noite e isso vai dar seis horas por semana e vai ser o único horário que a escola vai ser utilizada e é subutilizado então se pudesse ter outras coisas que a gente utilizasse nessa estrutura eu acho que vocês citaram já tipo ah diminuiu as horas do funcionário na empresa e tudo mais tem que pensar muito bem no que que isso vai acarretar né tipo eu vou fazer isso quais as consequências desse meu ato vou demitir alguém aí eu vou ter que editar as minhas fotos então digamos assim e aí tu perde tempo pra fazer outras coisas é tempo de atendimento tanto que eu poderia estar investindo em marketing por isso que eu falo não demitir né mas apenas talvez encontrar alternativas que ele possa fazer que ele possa exercer dentro da função dele né pra ter um acúmulo de função trabalhar em casa mesmo tipo dar entregar as fotos quem é que fez essa pergunta muito interessante qual essa aí tu da crise o Felipe Martins lá um colega meu que participou do meu workshop lá em Belo Horizonte é muito boa essa pergunta muito boa essa pergunta temos mais perguntas não temos mais perguntas tem mais perguntas né agora só temos os nossos né nossos salves ó agora são vários salves vou falar bem rápido Paula Corrêa Maitins Fernanda Aguiar Aline Buitzen Poligeroni Municolas Rezende Emiliane Pimentel Gabriel Alves Alice Rodrigues Carlos Diogo Helena Prato João Paulo E a fogueira poitão é isso pessoal este foi o nosso programa número 12 é o programa número 13 será vai deixar de mandar o salve deixa se ele lê direito eu deixo de mandar o salve ele não foi um garoto bem comportado tem que me comportar tem que comportar que nem gente não eu acho que ele tem que mandar o salve é meu programa eu sou convidado eu vou mandar o salve eu sou convidado tá vou mandar o salve decentemente eu é 30 e poucas pessoas então por isso que eu tava falando Paula Correia Fernando Aguiar Aline Buitzen Poligeroni fala um e eu falo outro tá Paula Correia Fernando Aguiar Aline Buitzen Poliana Gerônimo Nicolas Rezende Emiliane Pimentel Gabriel Alves Alisson Ferrari Jú Ré Bordinho Poçosos é difícil pra mim né Alice Cristina Rodrigues Carlúcio da Cruz Diogo Carvalho Mariana Senhorini Gabriel Maciel Helena Brás João Paulo Leandro Nogueira Rafael Araújo Fotografias Natanael Ieliane Isabela Gaspar Lucas Campos Ednilson Silva Andressa Guiar Murilo Andrade Renan da Silva Rodney Cortes Assis Pereira Jameson Santana Letícia Afonso Marcelo Irlandês Marcelo Irlandês Marcelo Lima Fábio Santana Leninha Silva E era isso E isso aí Acabou Vai ser uma beleza pro editor do áudio Ai ai Então eu acho que Com esta Final exótico Final exótico Bem Exótico No próximo programa Teremos quem? Quem teremos no próximo programa? Marcelo Celal Tio Marcelinho Celal O idoso de 23 anos Isso é muito verdade Isso é muito verdade Marcelo Celal Que é Filmmaker Então é isso Um grande abraço E até a próxima Valeu aí galera Tudo de bom Tchau 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 Tchau